Ora e viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo e hoje para encerrarmos as simulações, pelo menos nesta época, claro, temos, então, aqui as duas finais que vão agora ocorrer neste fim de semana, temos, então, aqui a final do Euro 2024, aqui a Espanha contra a Inglaterra, e aproveitar também para fazer aqui da Copa América, eu não tenho ligado à Copa América, essencialmente, mas claro que agora vai-se tudo decidir aqui nesta final entre Argentina e Colômbia. E como é que vamos fazer isto? Obviamente não podemos fazer com saquetas do Euro 2024, dá para esta final, como é óbvio, mas para esta final nem por isso. Por isso vamos, então, usar aqui uma coleção, outra coleção da Topps, que também continua a sair, que é a Superstars, que tem jogadores, lá está, de todo o mundo, apesar de estarem nos respectivos clubes. A questão aqui, tem aqui uma questão, é que eu acho que a Colômbia não tem aqui muita carta nesta coleção, já teve muitos jogadores, ainda tem, obviamente, muitos jogadores nos clubes europeus, mas hoje em dia está um bocadinho fraquinha. Se calhar, assim, um dos mais conhecidos, talvez só o Luís Dias, nem o James já lá está, portanto, agora estou aqui a pensar onde é que anda o James. Pelo menos aqui nestes grandes clubes já não anda, como é óbvio, é para estar a fazer, pelos vistos, uma grande Copa América, mas mesmo assim aqui nos clubes é que ainda nem por isso, mas enfim. Vamos, então, fazer, como eu disse, com saquetas, tenho aqui, então, sete saquetas da Superstars, saquetas que estão à venda em Portugal, podem não ser assim tão fáceis de encontrar, mas vão experimentando aí nas papelarias, malta. Portanto, cada saqueta a custar 3,5€, não é barato, portanto, vejam bem as vossas finanças, se vale a pena meterem-se nesta coleção. Obviamente, muita gente mete-se nesta coleção apenas para ver se consegue sacar um autógrafo, ou aquelas cartas raras, e depois para revender, e coisas assim. Hoje em dia, infelizmente, este nosso passatempo, este nosso hobby, já está muito vocacionado, muito virado também para revendas e lucros, e enfim. Uma coisa que, sinceramente, nunca me apelou. Obviamente, toda a gente gosta de ganhar dinheiro, sem dúvida, mas quando se metem a alguma coisa apenas para ganhar dinheiro, acho que deixa de ser um passatempo, passa a ser apenas um negócio. Mas pronto, vamos lá, então, malta. Sete saquetas. Portanto, como eu estava a dizer, eu acho que não sai muito da Colômbia. O que é que eu vou fazer? Vou usar também cartas do Uruguai, que foi a equipa que a Colômbia até derrotou. Portanto, se calhar do Uruguai, também vou contar para a Colômbia. A Argentina mantém-se sozinha, porque, obviamente, continua a haver muitos jogadores argentinos de topo a jogar na Europa. E depois, claro, aqui, obviamente, é fácil. Espanha e Inglaterra até devem ser das seleções que mais saem nestas saquetas. Bora lá, então, malta. Vamos lá. Vamos lá ver, então. Portanto, temos aqui, para começar, olha, Bailey Rice, do Rangers. Ele é inglês, não é escocês. Sim, senhora, ok. Ainda bem. Digo ainda bem, porque eu gostaria que aparecessem os jogadores que estivessem na seleção. Temos aqui Martin Odegaard, uma carta de showpieces. Portanto, claro que não conta para nada. Depois temos aqui ADM, jogador alemão, também não conta. Eduardo Boa Veste, é argentino? Não, é italiano. É italiano. Está na Roma. Está certo, está certo. Depois temos Museala, Alemanha. Temos Ferguson. Este também é escocês, não é? Não é irlandês. Ok. É louvado. Às vezes até confundo. Às vezes até o próprio sotaque, às vezes podes confundir um bocadinho. Apesar de, obviamente, quem estiver sempre a ouvir irlandeses e escocês a falar, atualmente destaca-se logo. Depois temos Manu Bueno. Espanha. Espanha. Cá está. Portanto, é o que eu digo. Eu gostava de colocar aqui os jogadores que tivessem, que fossem, aliás, da seleção. Mas, enfim, é um bocado difícil. Não é calhar apenas desses. E depois temos Onana, jogou o guarda-redes camarones. Claro que também não conta. Vamos lá. Portanto, começa então a Espanha aqui a ganhar 1 a 0. Depois só ver penaltis. Enfim, vamos ter que desempatar de alguma forma. Talvez mais umas chiquetas disso. Ainda tenho ali uma para saber um produtozinho daqueles pequeninos. Os Engar Packs. Temos então aqui Valverde. Portanto, olá. Peraí. Valverde então para Uruguai. Como eu disse, então o Uruguai vai ajudar a Colômbia. Porque eu acho que a Colômbia não tem aqui muita coisa. Mas depois temos aqui esta carta do Jude Bellingham. Jogador então do Real Madrid aqui, claro. Um bocadinho quase aqui a falhar aqui o corte. Não sei se vocês conseguem ver a viagem. Desculpem lá. Mas, enfim, está difícil andar aqui a querer focar. Esta câmara detesta focar quando é, por exemplo, letras. Ele detesta. Não consegue. Tipo, assim focar até não focar mal. Mas depois assim é chatinho. Vamos deixar assim. Assim eu posso fazer aqui uma focagem manual. Deixem-me ver. Exatamente. Mas ele depois vai voltar ao normal, digo eu. Exatamente. Ok, tudo bem. Portanto, malta. O Jude Bellingham aqui o duel aqui entre os jovens. Se bem que este já não é assim tão jovem, o Bellingham. Mas Bellingham e Amal, que é o título, pelo menos, para o melhor jogador, digo eu, do Euro. Apesar do Bellingham, pelo menos nas meias finais, não lembro dele jogar assim tanto. Mas a equipa jogou muito melhor do que é o normal também. Mas pronto, um igual. Depois temos aqui o look do Salzburg. Claro que isto não conta. Depois temos aqui uma match winner do Jonathan David. Isto é que... O David é que nacionalidade. Agora estou naquela. Mas não acho nenhuma delas, não é? Não, no inglês. Apesar do nome parecer muito inglês, eu acho que ele não é inglês. Com a certeza. Depois temos aqui o Diego Gonzalez. Será argentino? Não, é paraguaio. Depois temos Kevin De Bruyne, Manchester City. E Zenedin Zidane. Cá está a França. Também contaríamos, se fosse preciso. Mas aqui, obviamente, não conta. Porque a França foi eliminada nas meias. Vamos lá. Ora, o que é que temos aqui? O Binoy Gittens. Isto é de quem? Inglaterra. Portanto, sim, senhor. Vai contar. 2 a 1. Depois temos aqui Danilo. Mas não é o nosso. É o Danilo brasileiro. Uma carta super rara. Ah, pois é. Cá está. É uma numerada. Cá está. Ah, pai de teste. Esta câmera realmente é das piorzinhas para focar. E a câmera, para mim, é muito boa. Mas na focagem destas coisas é muito má. Mas pronto. Danilo. Não consegue ver se consegue. Olha aqui. Focou bem. Vai lá, finalmente. 166, 199. Portanto, é o primeiro... É o nível mais baixo de raridade nas numeradas. Portanto, menos que isto, aliás, não há. Depois há as 99, que são as ultra raras. E depois ainda há outras que nunca me saíram nesse aspecto. Mas pronto. Ora bem. O Danilo, claro, é brasileiro. Depois temos aqui as showpieces do Kevin De Bruyne. Também temos aqui o João Pedro. E agora, lá está. Eu acho que esta focagem. Se eu lhe mexo, depois deixa de focar. Bem. Temos aqui o João Pedro, jogador brasileiro também. Depois temos aqui o Juan Lu Sanchez. E este é espanhol. Também vamos contar. Enfim. Carta comum. Depois temos aqui o Marco Tio e o comum. Marco Tio é brasileiro, não é? Não. Austrália. Interessante. Com este nome. Não é? Nunca diria. Depois temos Radkoff de Salzburg, mas é da Sérvia. E o Nolang holandês, não é? Exatamente. O Nolang também foi iluminada nas meias. Vamos lá, então, mais uma. Portanto, com apenas 3 chaquetas, já temos ali um 2 a 2. Mas é o que eu digo. Eu gostava que fossem jogadores apenas do Euro. E se for assim, a Inglaterra, neste caso, está a ganhar 1 a 0. Temos, então, aqui o Lukaku, Bélgica. Depois temos aqui... Olha, Jude Bellingham novamente. Eu acho que vou começar a usar assim. Apesar de isto dar uma grande vantagem para a Inglaterra. Mas pronto. Mas vamos deixar assim por agora. Depois temos, então, aqui o Ward Proust. Também é inglês, não é? É, exatamente. Eu tenho a impressão que ainda vou começar a usar. Olha o Garte. O Uruguai. Portanto, vai ajudar, então, aqui a Colômbia. Depois temos Paquetá Brasil. Muito Brasil a sair. Martinelli, mais um. Depois temos aqui o Ulm, da Noruega. E o Phil Foden. Cá está. Eu acho que isto aqui... Eu não sei que... Enfim. A Espanha também surpreendeu um bocado a convocatória, não é? Deixou, se calhar, há muitos jogadores de fora. Mas acho que ainda deve aparecer aqui muitos jogadores de seleção. Que estão na seleção neste momento. Vamos lá, então. Mesmo que eu use qualquer tipo, a Inglaterra está a ganhar. Portanto, enfim. Temos, então, aqui Simeone. Isto é Itália, não é? Argentina, atenção. Pronto, bem. Ok. Argentina, reduzir. Depois temos Memphis Depay. Depois temos aqui o Konaté. E Costa do Mafim. Ozimene, da Nigéria. Claro. Lozano. Lozano é colombiano? Não, é mexicano. É mexicano. Depois temos, então, aqui o Mococo. É o Mão, não é? Exatamente. Depois temos Agnolo, a Itália. Um bocado estranho vê-lo aqui no Aston Villa. E depois temos Kudus, com ar que parece que voa, assim, um tal-tal, não é? Enfim, mais uma vez, esta câmara. Ai, que chata. A ver se foca mais ou menos bem. Portanto, Kudus, sim senhora, do Ghana. Ok. Vamos lá, então, mais uma. Portanto, esta é a sexta, digo eu. Temos, então, aqui o Minté. Isto é de quem? Gambia. Ok. Depois temos aqui uma Final Boss, bem fixe. Nada mal, uma numerada, uma Final Boss. Por acaso, estas chaquetas não gostam nada a mais. Portanto, Final Boss, Antoine Griezmann, claro. Da França, não conta para nada. Olha, olha, Lamine Amal, Match Winner, bem fixe. Epá, eu não digo testes desta câmara, assim. Match Winner, estão aqui do Lamine Amal. Bem porreiro, claro que aqui vai apenas, neste caso, para reduzir. Depois temos Jonathan David. Ora, quem é que diz? Canadá, exatamente, ele é do Canadá. Depois temos Theo Hernandez, França. Depois temos Franky de Angolanda. E Ben Doak é Escócia. É Escócia, não é Inglaterra. Vamos, então, à última. Portanto, se a gente, é o que eu digo, se a gente fizesse aqui no Europeu apenas os jogadores, era 2 do Belling e 1 do Yamal. Por acaso, são, se calhar, os jogadores mais, pelo menos, mais seguidos, agora, da coisa. Olha, temos aqui o Lugarten novamente, mas desta vez é comum. Depois temos aqui o Enem Bapê, Show Peaces. Temos também aqui o Gabriel Jesus. Temos aqui a Fusacubo, que é uma carta rara. Aliás, é incomum. Depois temos aqui o Ayar Zabal, Espanha, podemos contar, sim. E depois temos Alan Varela. Agora o Alan Varela, Porto, aqui a Argentina. Vai contar para a Argentina. Depois temos aqui o Gnabry, da Alemanha. E, por fim, mais aqui uma lenda, Alan Sheer, Newcastle. E pronto, uma outra. Portanto, enfim, é o que eu digo. Se a gente, quantos é que estão aqui? Estão 5 para a Inglaterra, não é? E estão 4 para a Espanha. Portanto, mesmo que eu só contasse apenas os jogadores que estão no Europeu, o Ayar Zabal está. Agora estou naquela. O Ayar Zabal está lá, não está? Portanto, seria 2 a 2. Porque acho que o Manu Bueno e o Ranlu Sanchez, não sei. Sinceramente, há muito... É o que eu digo. A Espanha, o selecionador... Agora está-me a falhar aqui as palavras. O selecionador surpreendeu bastante com a convocatória, não é? Mas... E talvez estejam lá estes 2. Mas, depois, também temos aqui o Horto Peral. Será que foi convocado? Talvez. Temos aqui o Benoit Guitens. Acho que não. Phil Foden, sim, senhora. E 2 do Coisa. Portanto, seria 3 a 2, não é? Neste caso, mesmo que só usasse os jogadores, que eu saiba os jogadores que foram convocados. Portanto, estes jogadores, não sei. O Juan Lu, o Manu Buen, também não sei. Podem deixar nos comentários, malta. Eu não vou fazer aqui nenhum prolongamento, porque aqui, neste caso, seria a Inglaterra a ganhar. E depois, aqui, seria... Então, a Colômbia barra o Uruguai. Foi com a ajuda do Uruguai que a Colômbia conseguia ganhar, então, a Argentina. Nem sei se... O Alman Varela foi convocado? Também não sei. Eu que eu digo, não tenho acompanhado nada da Copa América. Simeone, talvez, não sei. Sei que o Lugar, sim, senhora, esteve lá a jogar, sem dúvida. O Valverde também acho que sim. Faz todo o sentido. É dos melhores jogadores uruguaios hoje em dia. Mas, pronto, malta. Espero também não ter passado aqui nenhuma das cartas que estão aqui para baixo. Mas, pronto, isto foi só para passar o tempo mais uma vez. É uma simulação. Não é para levar muito a sério. É uma forma de eu me desculpar possíveis erros, como é óbvio. Mas, pronto, espero que não tenham gostado. Neste caso, então, para aqui na simulação, os vencedores seriam então a Inglaterra e Colômbia. Eu ia dizer Uruguai, mas não é Colômbia. Eu digo a ajuda do Uruguai. Mas, Colômbia, eu acho que aqui só deve ter a carta do Luís Dias e pouco mais. Duvido que haja mais algum jogador colombiano nesta coleção. Mas, pronto, espero que não tenham gostado. Malta, sim, já sabe, eu vosso gosto muito e, portanto, os vossos comentários sempre bem-vindos. Digam-me então se aconteceu aqui algum erro, porque isto, como podem ver, ficou assim um bocadinho confuso. Se, neste caso aqui, em termos de convocatória, pelo menos aqui do Euro, e mesmo aqui também, que é a canharia, enfim, neste caso é um bocado estranho, mas este aqui, eu acho que ficaria dois a dois, porque eu não sei se estes dois jogadores espanhóis foram convocados e estes dois jogadores ingleses também foram convocados. Eu acho que não, mas, pronto, digam aí, confirmem aí, malta, se faz favor. Encontramos-nos então em mais vídeos, ok, malta? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.